Bom pessoal, boa tarde, sou Pereira Júnior, hoje eu vou estar ensinando aqui como fazer uma isca para captura de aveiras nativas sem ferrão, então a gente vai precisar de alguns materiais necessários, uma garrafa peste, pode ser um galão de água, um outro tipo de recipiente plástico, a gente vai precisar de fitilho plástico, esse material para a gente estar amarrando essa isca, vai precisar do atrativo, que é o material que vai ser colocado dentro da garrafa, fita crepe, tesoura, um saco preto para colocar a garrafa dentro, um material para estar enrolando a garrafa, que é o plástico bolha e alguns tipos de entrada, aqui eu tenho uma entrada com um material feito de cabo de vassoura e a tampinha da PET, esse material é rospeado aqui, forma uma entrada, é um furo pequeno de 8 milímetros, vai capturar abelhas pequenas, aqui eu já tenho uma entrada maior com um furo de 30 milímetros, isso aqui é encaixado, é uma madeira com dois furos, um furo em cima e outro lateral, então esse 30 milímetros ele encaixa a tampinha da garrafa PET, aqui um funilzinho formando uma entrada, que também é rosqueado na garrafa, então são tipos de entradas que podem ser usadas, isso aí vai variar da criatividade da pessoa, às vezes não tem tanto material, basta fazer o furo e adaptar em uma tampinha PET, para que fique presa na garrafa e não caia. Uma outra técnica também muito usada é esse cotovelo preto de mangueiras, de irrigação, usado muito no campo, esse cotovelo a gente encaixa ele numa entradinha, um gargalo da PET cortado, né, e também encaixa na garrafa, tá pronto uma entrada para essa risca. Outro modelo também, são modelos mais sofisticados, acaba agregando um pouquinho mais de valor no material, tem que estar encomendando, marceneiro, é fazer os dois furos também de 30 milímetros, uma madeira quadrada, né, para encaixe da entradinha e que possa estar rosqueando também, né, na garrafa. Então, a gente temos aqui, é, vários modelinhos, né, de entradas, aqui, que servirão, né, para esse tipo de rosca dessa garrafa. Mas essa criatividade aí pode variar, outro tipo de garrafas, com buracos maiores e, e também se presa em outros tipos de madeira também, que vá tá, é, fazendo o mesmo efeito. Então, para a gente montar essa, essa isca, a gente vai precisar, é, proteger essa camada da garrafa, que é muito fina, né. Então, vamos acondicionar um material aqui, pode ser um jornal, aqueles papelão mais flexíveis, enrolar ela, para proteger. Eu tenho aqui o plástico bolha. Esse plástico aqui, sai custo zero, vem com produtos, a gente acaba comprando produtos e, e ele vem com esse plástico aqui, a gente pode reaproveitar esse material, né. Então, a gente vai enrolar a garrafa, né, nesse, nesse plástico. Vamos fixar, para não escapar. Aqui a gente usa a, a fita adesiva. A gente vai fixar esse plástico, para que ele não solte. Aqui ao fundo, a gente pode dobrar ele, mesma coisa, cola um pedacinho de, de fita para fixar. Bom, isso tudo para proteger e segurar a temperatura. Tá envolvido, né, isso aqui já vai servir de proteção, de temperatura, né, vai melhorar um pouquinho a, essa camada muito fina da garrafa. Feito isso, é, é, eu tenho aqui esse modelo, né, é um saco preto usado para, comprado na internet, na, na Mercado Livre, para toner, né, para os cartuchos de toner. Então, é, tem várias medidas, né, é, esse daqui, ele vai abrigar essa garrafa, ou até a de três litros e, e duzentos, três e trezentos, é uma garrafa maior. Então, ele fica bem legal. Então, vai ficar bem protegido, não vai entrar água, né. Então, esse plástico aqui, atende essas necessidades. Ah, eu não tenho esse plástico. Pode ser uma lona preta, um saco de lixo, vai envolver, passar fita, prender bem, para não entrar água, vai surtir o mesmo efeito. Bom, feito isso daqui, a gente vai colocar o, o atrativo aqui dentro, né, é, esse atrativo aqui, é feito com produtos das abelhas sem ferrão. Então, vou pôr um pouco aqui dentro, vou sacoalhar bastante, o excesso eu vou retirar. Feito isso, eu posso colocar a entrada, vou colocar uma de madeira, vai essa aqui, ficou mais legal. Colocou a entrada, vou colocar aqui no... Entender, aqui eu posso... Eu vou amarrar, para que esse plástico não abra. Bem simples, eu deixei, deixei essa ponta, essa ponta de... Aqui, que já vai servir também, para amarrar numa forquilha de árvore, né. Então, tem uma forquilha lá, vou amarrar, né, com, com esse petilho. Aqui em cima, pode ser colocado um outro, para amarrar na árvore. É, novamente, reforçando aí, não preguem pregos em árvores, ou amarrem com arame. As árvores crescem, elas acabam sendo estranguladas por arame, ou sendo feridas por pregos, né. Então, reposte essa dica aí, jamais façam isso. Usem barbantes, usem petilho de plástico, que são materiais bastante resistentes, né. E, também, você vai instalar sua isca, misturir ela a cada 15 dias, né. Ah, ela caiu, vai lá, substitui o fitilho, o arame, o... Perdão, o... o barbante, né, que foi colocado, por outro novo, ok. Valeu, tá aí a dica... Como fazer a isca. Vamos lá, vamos lá! Já não me manda sofrer. Obrigado. Obrigado.